Salve salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedim, na nossa escola Queda Livre, o diazão tá maneiraço, céuzão azul, cheio de nuvens, tá perfeito, bom, tem sempre mais uma maluca aqui querendo se jogar do avião, aí está ela, me fala mulher, de quem foi a ideia? Minha, não foi, sua, eu já sei que foi sua, amigão vem cá rapidinho, rapaz? Apresenta aí quem veio com você, é meu namorado, e esse aqui é o próximo a soltar com a gente, vai, muito bem, e você também vai? Vamos lá, pode entrar, olha pra cá, sorrisão, deixa eu passar primeiro, deixa eu passar primeiro E aí 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 Beleza, agora aquela mãozinha de sempre, uma em cima da outra, no 3 queda livre, 1, 2, 3, queda livre! Boa, parabéns! Obrigado por confiar! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, na hora que você está soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo! Não sei como é que eu fui parar aqui não, vou nem falar, eu fiquei com a pé a graça, porque senão não confoto e é muita adrenalina pra mim!